Agora eu vou falar com o Tajino Gondim, ele que vai falar pra gente via celular, né? Dessa passagem maravilhosa que é o seu aniversário agora no mês de outubro e que tem uma festa, né? Que o mesmo criou há três anos e acontece agora a terceira edição do Festival de Forró da Chapada lá em Mucuge. Fala aí, Tajino. Esse festival, o Festival de Forró da Chapada, nasceu com o propósito de confraternizar com os amigos, com os fãs, com os amigos do meio do forró, do meio musical. Amigos que eu construí, um relacionamento que foi construído por anos e anos. Então são as pessoas, os forrózeiros que eu tenho mais afim, que eu tenho mais sintonia, mais, sabe, mais amor. E tô muito feliz de poder realizar esse festival pela terceira vez aqui em Mucuge. Tô aqui agora, assim, contando os dias pra que chegue a realização plena desse festival. Tô trazendo amigos queridos como Anastácia, como Tato Fala Mansa, Mestrinho, Sarapateu Pimenta, Delfelinhos, Clô Serena, João Serena, meu parceiro querido lá de Juazeiro, Milton Freitas. Eles são parceiros maravilhosos, que eu amo, de paixão, e que vão estar comigo. E o Quinteto Sanfônico do Brasil, que são meus irmãos da sanfona, meus irmãos pra tudo, né? Estão comigo, Marquinhos Café, Gelo Barbosa, Sebastião Silva e Renan Mendes. São sanfoneiros de mão cheia e que estão comigo, a gente faz churros no Brasil todo. E aqui nos festivais que eu faço, eles são sempre felizes e prontos pra vir comigo, junto comigo, pra receber as pessoas e a gente fazer muito forró. Além disso tudo, além disso tudo envolvendo o meu aniversário, a representatividade que tem o festival de forró é demonstrar que o forró é música do mundo, ela não tem tempo. Não precisa necessariamente a gente trazer multidões de pessoas pra dentro de um evento, apenas na época de São João. Então, a gente faz agora, no mês de outubro, a gente consegue superlotar todas as cidades da região da Chapada Diamantina com esse evento. Muito feliz. Tá certo, tá gindo. Muito obrigado por essa entrevista aí. E sucesso pra você, já que seu aniversário acontece aí no mês de outubro. E o grande festival, o festival de forró da Chapada, terceira edição, na cidade de Mucugeu, uma cidade belíssima, com toda uma história, com todo um contexto bem nordestino e que atrai aí milhares de pessoas. Então, valeu, Tagino. Muito obrigado mesmo.